Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante E com o like, às vezes eu consigo me reviver, né, ressuscitar Porque, meu, eu morri, galerinha, eu tô muito triste Então, por favor, deixe o like com vocês aí embaixo Porque é muito importante mesmo, beleza? Então eu conto com todo mundo aí embaixo no like, beleza? E é nóis, galera, então se inscreve aqui no canal também Ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Se inscreve, se inscreve, se inscreve e manda pra três amigos seus Pra eles se inscreverem aqui no canal também, beleza? Então se você mandar pra três amigos seus, deixa o like e eu vou conseguir reviver mais rápido Ai, meu Deus do céu, faz muito tempo já que eu não vejo meu pai Será que ele tá por aqui? Ai, eu vou perguntar pro senhor Popo Desde que acabou que ele tornei, ele nunca mais voltou pra casa Senhor Popo! Ah, o que foi, garoto? Você viu meu pai por aqui? Ah, faz muito tempo que eu não vejo ele Eu não vi, ele nem cabeça mal disse pra mim Ele não disse nada Você tem certeza que meu pai não tá por aqui? Eu não sei, eu não sei Ai, meu Deus do céu, eu vou procurar aqui sozinho mesmo Ai, meu Deus do céu, onde que meu pai pode tá? Deu alguma coisa se mexendo ali? Será que é ele? Será que ele veio realmente treinar aqui? Papai? Ah, eu tô muito mais forte que antes Papai? Meu Deus do céu, papai! E aí filho, tudo bom? Por que que você não voltou pra casa depois daquele torneio? Eu tô com saudade Eu tava treinando E você não devia estar estudando? Ah, não, eu quero ficar mais forte também, papai Ah, então você quer ficar mais forte que nem eu? Então você quer treinar? Sim, sim, eu quero treinar Mas por que que você nem voltou pra casa? Tem algum motivo específico? Por que eu quero atingir a transformação do Goku Você quer que eu te mostre depois? Eu quero, 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 papai Tá bom, mas você tem que treinar comigo Tá? Meu Deus do céu, tá Como que eu vou treinar com você então? Vai, me treine então Peraí, essa aí é a roupa do Trunks do futuro, é? Não Ai meu Deus do céu, como que eu vou falar isso pra ele Ai eu não pedi pra Não, não, eu juro que eu não pedi pra mamãe Fazer uma igualzinha pra mim, eu juro Ah, então a bomba fez uma pra você também Sim, ficou bonito Olha, olha Não gostou não? Vem Abotou e melhora o seu casaco Vem comigo Você é chato hein papai Vem comigo Ai tá bom, esse Saiyajin E acho que só porque se transforma num super Saiyajin Consegue fazer as coisas, vem Nossa papai Essa sala do tempo, sabe o que me lembra? Ah Lembra quando a gente tava derrotando aquele Majin Buu lá A gente ficou muito tempo aqui nessa sala Ah, e você não derrotou ele né? Ah, você também não Você também não Mas eu sacrifiquei a vida derrotando ele Você não sacrificou Ai meu Deus do céu Tá papai Agora você vai começar a me treinar O que eu tenho que fazer pra ficar mais forte? Vamos lá Eu vou te ensinar Ó Fique bravo Vai Vamos ficar bravo Ah 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 Esse é o super Saiyajin Vamos ver se você consegue certinho Ah Super Saiyajin normal Eu consigo né papai Me respeita também né Ah Pronto Isso Agora vamos ver a parte 2 Ah Este você consegue? Claro né papai Ah Super Saiyajin 2 Ah Contigo Super Saiyajin 2 você conseguiu Ah E agora Vamos ver se você consegue essa transformação Eu quase não uso porque Eu prefiro usar Super Saiyajin God É É É o Super Saiyajin 3 papai Eu quase não mostro Mas eu consigo se transformar em Super Saiyajin 3 Mas eu prefiro Mas eu prefiro Foi muito poucas vezes É Pois é Mas agora Vamos ver se você consegue se transformar nela Você consegue? Ai Deixa eu ver Como que eu faço isso? Ah Eu lembro que em Goten Que se você conseguia com o Goten Não conseguia? Ai Consegui Mas vai muito tempo que eu não faço isso Vai Cremando naquilo Vixe que a bomba está sendo morta Pelo bilho Vai Consegui papai Ai muito bem Isso Ai meu Deus Ele está O seu Kiss está diminuindo rápido Ai não está não Se transforma no seu Vamos lutar papai Eu tenho que ficar mais forte Você quer que eu me transforme em 3 Ou você Ah Eu vou fazer o seguinte Agora eu vou te treinar de verdade Não adianta Ah Não Mas é seu Eu consigo papai Meu Deus do céu Meu Deus Ele está no Super Saiyajin God Mesmo Qual mal você consegue? Você quer ver? Ah 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 Meu Deus O meu pai consegue mesmo Todas as ações O Super Saiyajin Ah Mas você Agora eu vou Eu vou atacar Tá Não Não Eu vou atacar primeiro Ah Ah Isso não me sorte Nenhum efeito Ah Papai Você não me subestima Ele está me subestimando Muito Ah Olha só O que? Estou atrás de você Ah Você acha que você é rápido Né papai Toma então essa Você não faz nenhum efeito em mim Por isso eu treinei muito Para ficar nessa forma Mas eu tenho uma forma mais poderosa ainda Se você quer ver Uma forma mais poderosa que essa É Olha só minha velocidade Ó Ó Olha minha velocidade Ai meu Deus Papai Não é possível que você tenha mais uma transformação além dessa Você quer ver a transformação? Não Mas me fala qual transformação que é É a Super Saiyajin É O Goku conseguiu no Torneio do Poder Mas depois eu treinei muito Por isso que eu fiquei tão afastado da família Ah Não Eu consegui treinar Então você ficou Afastado de mim e da mamãe Só para conseguir chegar no No Goku de novo É lógico Ah E você conseguiu chegar a sua vez nele? Lógico Consegui Ah Você quer ver? Papai A Limit Breaker Você sempre Um passo atrás do Goku Né? Ah 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 Você quer Você quer levar uma surra? Eu quero ver esse Limit Breaker Seria tão forte mesmo Quero ver Vai Comece a transformar Ah 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 Meu Deus A sua é madura papai A sua é madura Meu Deus Realmente conseguiu se transformar Então Esse é Eu É o Limit Breaker Pai Meu Deus do céu Eu quero ver ela O que ela consegue fazer papai Você quer ver mesmo? Sim Ah meu Deus do céu Vai Vai Quero ver Ah Ah Meu Deus Meu Deus Você tá muito rápido Meu Deus Eu nem consigo acompanhar ele Eu nem consigo acompanhar Meu Deus do céu Calma papai Meu Deus Eu não consigo realmente acompanhar ele Você tá vendo? Esse é o poder do Super Saiyan Limit Breaker Olhos de prata Olhe para meus olhos Olhe para meus olhos Meu Deus Então você conseguiu papai Essa transformação Treinando cada vez mais e mais Mas o Roku Ele conseguiu como? Foi pela raiva? É Porque ele tava lutando com o Jiren E ele ficou muito furioso Mas mesmo assim Eu consegui Com minhas próprias mãos Ao poder do Limit Breaker Falar em Jiren Papai É Me contaram a história Que esse cara era muito forte Lá naquele torneio do poder Que vocês foram enfrentar E E aquelas tal Esferas Super esferas do dragão Que vocês ganharam? O que vocês fizeram com ela? Parece que ainda há lixo Nesse planeta Pra ser recolhido Você? Freeza! Como você sabe? Cadê ele? Cadê ele? Eu não acredito Que você está aqui Cadê ele? Ele está aqui Ele realmente está Já faz um tempo, né? Você nem ouse Tocar no meu filho Você sabe que agora Sem a transformação Do Limit Breaker Você sabe que eu estou Muito mais poderoso Vedita Você está com essa transformação Igual do Kakaroto Mas você sabe Que eu ando treinando Pra ficar muito mais forte Até mesmo que o Zeno O que você vai fazer? O que você pensa em fazer? Eu pretendo te destruir Pra não ter mais incômodo Porra, Vedita Por que você quer eliminar Meu pai, Freeza? Eu quero acabar com todos Que se opõem a mim Até eu ficar mais poderoso Que o Bills Eu vou ter que te matar De novo Como o meu erro do futuro? Você está brincando comigo, né, criança? Eu vou matar seu filho agora, Vedita Agora Não, Onze Meu tocado, Trey Eu já te destruí uma vez Cadê esse cara? Cadê esse cara? Esse... Esse cara... Esse cara vai ver Comigo Será que eu derrotei ele? Já vou atrasar você Não, Onze Destruir O meu filho Não, papai Eu derroto ele, papai Não use a energia nele Você acha que vai me fazer Com esse mígero poder? Big Ben Cuidado, papai Cuidado, papai Cuidado, papai Papai, não, não Resiste a esse poder Pra Vig Eu não vou te perdoar Você não encosta no meu pai Tranks, vai pra trás, Tranks Não, papai Eu vou te proteger Não, Tranks Não Não, Tranks Ha ha Seu filho já foi Agora só falta mais Um inseto somente Pra ser destruído Eu vou te matar Frieza